Numa banda, os instrumentos de percussão são aqueles que podem trazer efeitos sonores que tornam a música mais atrativa. Música 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 O violão, como falam no Brasil, ou a viola como se fala em Portugal, é o responsável pelo acompanhamento, Música 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 Dentro de uma banda, dentro de uma banda, o violão é imprescindível. Música 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 Música